Vamos lá Fica ali né, tá bom? Foda ali ó Vamos lá Foda 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 Oh! Estão! 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 Você está muito bem! Stung! A gente está indo indo! Está indo indo! Tchau! Agora eu vou fazer isso! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ficou, ficou. 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 Ficou, ficou, ficou. Ficou, ficou. Ai, oi, oi! Ah, oi, oi, oi! Ah, oi, oi! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri